Começa hoje mais uma edição da Iniciativa Verde Cool. Até 6 de outubro vai poder saborear o menu de um petisco e um copo de vinho verde por 4 euros em 42 estabelecimentos aderentes. Consulte o roteiro completo no website do Taste Braga. Estão a decorrer as inscrições para o ciclo de workshops certificados dedicado à implementação do ESG nas empresas. Esta formação online e gratuita inicia já no próximo dia 17 de setembro. Faça a sua inscrição no nosso website. Abertas estão também as últimas inscrições para os jovens que queiram concluir o 12º ano de escolaridade através dos nossos cursos de aprendizagem de cozinha-pastelaria, mecatrónica-automóvel e comunicação e serviço digital. Faça já a sua pré-inscrição no nosso website. Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuto AIB. Música